O perfil dos pedófilos é de homens entre 25 e 50 anos, considerados pessoas normais, de convívio social e profissional, a maioria casado. Tem filhos, tem uma vida profissional acima de qualquer suspeita. Um dos presos, inclusive, do interior de Catalão, ele é professor de escola de futebol infantil. Então, assim, era o verdadeiro lobo, né, tomando conta ali das crianças. Esta é a segunda fase da Operação Meu Zeloso Guardador. E a quinta operação da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiás, que teve como objetivo prender pedófilos. Em um grupo de WhatsApp que os criminosos compartilhavam as imagens, eles chegaram a comentar uma das ações da polícia. Um até debocha, dizendo que em breve a viatura iria chegar na casa deles. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, sendo em 17 casas e uma empresa. Nesses lugares, a polícia encontrou todo tipo de arquivo que envolve a exposição e exploração do corpo de crianças e adolescentes. São vídeos e fotos gravados em vários lugares do mundo. E pior, a maioria dentro da própria casa da criança. Tem algumas imagens que acaba que a polícia, a gente tem que analisar, de homens que a gente verifica que está com o filho ou com a filha em casa, numa situação, num momento que está sozinho, e ele produz aquelas imagens pornográficas. Então, assim, o perigo, ele pode ocorrer em qualquer situação. Dez pedófilos foram presos em flagrante, sendo seis na região metropolitana de Goiânia e outros quatro em cidades do interior do estado. Junto a eles, foram apreendidos dez celulares, DVDs, HD, computadores, notebooks e vários pendrives lotados de imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Um dos presos que muito nos chamou a atenção é o preso de senador Canedo. Ele estava com os arquivos em um pendrive guardado mesmo, muito bem guardado, dentro do porta-luvas do seu veículo que estava na garagem. Quer dizer, um homem casado, que tem filhos já adolescentes. Então, ele guardava, ele escondia aquele material em um pendrive dentro do seu carro. Então, vamos lá.